Castelo interior de Santa Teresa da Ávila, cestas moradas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a segunda parte do segundo capítulo. Santa Teresa nos diz É bem diferente de tudo o que podemos experimentar aqui neste mundo. Diferente até mesmo dos gostos espirituais de que falei. Muitas vezes, estando a pessoa distraída e sem pensar em Deus, Sua majestade é desperta como um cometa veloz ou um trovão, embora não se ouça nada. A alma percebe claramente que foi um chamado de Deus. Entende tão bem que, algumas vezes, em especial nos começos, estremece e até incomoda-se, Conquanto não seja nada que lhe doa. Sente-se ferida saborosissimamente, mas não sabe quem a feriu nem como. Reconhece, sem dúvida, que é coisa preciosa e jamais queria sarar daquela ferida. Não pode fazer nada, além de queixar-se amorosamente a seu amado, Mesmo que seja só com palavras exteriores. Percebe, então, que ele está presente, mas não quer se manifestar para deixar-se gozar. É grande aflição, ainda que saborosa e doce. Não queira senti-la, mas não pode evitar. Tampouco queria jamais ficar sem ela, Pois a contenta muito mais que o êxtase saboroso e sem aflição da oração de quietude. Santa Tereza de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda por Sônia Ruberti